Menino Mo, que faz tanto tempo que não aparece aqui no canal, está pensando em largar tudo e ir morar numa fazenda. Era tudo que a gente sonhava, hein? Menino Monarque trocando o Minecraft por Stardew Valley. Vamos ver isso daqui que promete. É nóis. Ó, o Objective Truth mandou aqui, ó. Já tá dando pra você aproveitar umas americanas? Olha, daria... Meu Deus. Meu Deus, que pergunta é essa, hein? O Monarque redpillou, é isso mesmo? Ia se eu estivesse correndo atrás, mas sinceramente, cara, não sei. A gente vai ficando velho, eu não me importo muito mais com sair com ninguém, entendeu? Se eu estivesse umas doidas aí, eu também não recuso, não. Mas eu não tô afim de buscar mulher, correr atrás de mulher, tô de boa. Eu quero fazer minha fazenda, na verdade. Eu não tô afim de ir atrás de mulher. É, elas tão muito afim de ir atrás de você, Monarque. Parabéns, parabéns. Ó, o corte prometeu Monarque não morar na fazenda. Entregou, né, um redpillzinho Monarque. Monarque, faz exame de testosterona, a sua pode estar baixa. Por que eu não tô querendo correr atrás de mulher, cara? Ah, que bosta! Não, não, mano. Gente, 53 segundos. Cara, que merda de corte é esse? Eu só como carne, quem come carne bastante tem testosterona mais alta. É, é esse o processo. Não custa nada fazer um simples exame de sangue. Ah, custa sim, aqui nos Estados Unidos é cara pra caralho, inclusive, essas coisas. Ah, cara, ver o Monarque com um choque de realidade é tão maravilhoso. Gente, gente, agora eu tô me perguntando, esse canal é fã ou hater do Monarque no final das contas? Porque isso foi um corte até, foram vários cortezinhos, né? Ah, que maravilhoso! Vou mandar o perfume do Monarque, do Bolsonaro pra você, monarqueiro. Eu quero que se foda. Agora tá querendo ganhar dinheiro com a marca Bolsonaro, né? É só isso. A dor do povo, o sofrimento do Brasil, a gente ser escravo, as pessoas isoladas. Pra esses caras é só piada, é só uma forma de ganhar dinheiro, né? É tudo dinheiro e poder, é tudo isso que eles querem, velho. Sabe, é por isso que eu tô querendo comprar um terreno aqui nos Estados Unidos, comprar uns 40 Acre aqui, entendeu? Aí comprar uma motosserra, comprar um lumber mill, sabe? Os negócios que faz tábua. E construir minha casa, plantar... Caralho! Ó, gente, Monarque virou o Pablo Marçal, né? Ele quer viver de carpintaria sem ter nunca estudado sobre isso. Cara, o empreendedor brasileiro é um caso de se estudar, né? O ego do Monarque não cabe. Ele e Pablo Marçal, né? A 80 km por hora, um contra o outro. Dá umas coisas, viver do meu suor, do meu trabalho, sabe? Essa sociedade é toda podre. Todo mundo que tá na política é um bando de egoísta, que só quer saber qual é o seu próprio ganho pessoal. E toda vez que eles têm que colocar o país na frente, eles não colocam. Então, parece que viver em sociedade é burrice, entendeu? Parece que a melhor coisa é se isolar no meio do mato, ter uma vida boa, confortável lá, comendo carne, comendo umas galinhas, comendo uns peixes. Que gênio! Você falou que você precisa de uma motosserra que é produzido pela sociedade, pelo trabalho de outros trabalhadores que têm competências que você não tem. Você vai precisar de vacina, de bichos e tudo que outros trabalhadores produziram. Parabéns, Monarque. É sempre esse pensamento maravilhoso. Eu quero o que a sociedade produz, mas eu quero distância da sociedade. Cara, que impressionante. E o problema é a sociedade. A sociedade, né? Que produz tudo, mas o problema é a sociedade. Olha, Monarque, às vezes ter um espelho fala bastante com a gente, tá? Entendeu? Tomando uns banhos na lagoa. Para, Monarque! Eu não quero essa cena na minha cabeça. E, pô, dá pra pôr a internet. Você põe a internet lá no sítio. Se quiser ver um filme, assiste um filme. É isso. A internet não é do trabalho de outras pessoas que vivem em sociedade. Mano, que rolê torto, cara. Tem tudo da sociedade moderna sem encher santo saco, entendeu? Pô, os caras estão duvidando que você vai conseguir tancar a fazenda, hein, Monarqueão? Ah, pode ser. O cara falou, ó, RNT Mendes. Quero ver o Monarque tancar 30 minutos capinando o quintal. É, bicho. Cara, que coisa linda. Nem o público do Monarque compra o caô do Monarque, cara. Lamber Mill é o que mesmo? É a serralheria. Sabe aquela que dá o primeiro corte na árvore? Pra transformar ela, né, em insumo pra indústria? Seria isso, né? Cara, nem o público do Monarque tanca as ideias do Monarque. Que maravilhoso. Monarque agricultor familiar é foda. Qual que é a dificuldade de capinar um quintal, caralho? Eu já capinei quintal. Eu já fiz trabalhos brasileiros, cara. Eu andava de bicicleta 20 quilômetros todo dia, velho. Meu Deus, meu Deus, cara. Eu acho... Isso daqui é uma das coisas que eu acho muito bonitas. Todo trabalho na nossa sociedade, que ele é dito braçal, né? Capinar, construir, né? Fazer trabalhos que exijam a nossa força, ele é sempre desmerecido, né? É como se pra capinar um terreno não precisasse de habilidade. Como se pra manter uma fazenda não precisasse de uma habilidade. É impressionante a visão que as pessoas têm. Essa visão que o Monarque tem é uma visão muito comum, né? Que a ideologia dominante coloca, né? De que esses trabalhos, eles não são complexos, né? E eles o são, tá? Se o Monarque tivesse carpinado algum dia, ele saberia o quão custoso isso é. É claro que ele não fez. Ele fez num pedacinho, no jardinzinho da casa dele, num negócio pequeno, tá? Quem carpina, quem trabalha com isso, não faz isso meia hora do seu dia. Faz isso oito horas por dia, Monarque, sabe? É uma coisa assim. Aqui eu também vou dar a carteirada de quem já pedalou pra caramba nessa vida. E desculpa, Monarque, mas 20 quilômetros de bike todos os dias é legal, é bacana, mas é pouco pra quem pedala de forma amadora. Quem faz mountain bike amador, por exemplo, é muito pouco, tá? Saiba disso. Já que você tava querendo dar uma carteirada aqui de, ah, é fácil o rolê, é pouco. Eu penso, as pessoas, ou elas têm uma autoimagem muito ruim, que elas se sentem uns incompetentes do caralho, que não são capazes de fazer nada, e aí elas acham que todo mundo é igual a elas, porque eu não vejo qual que é a dificuldade de capinar um lote. Qual que é a dificuldade de cortar uma árvore com uma serra elétrica? Porque você nunca fez isso. Esse é o ponto. Aí você desvaloriza um trabalho que ele não é simples. Meu Deus, meu Deus. A de onde a gente menos espera, nada vem, né? Mas o Monarque consegue envelhecer como leite largado no sol. Eu não vejo. Eu não vejo qual que é a dificuldade, velho. Tipo, é assim, claro que tem um esforço físico e tudo mais, mas, ué, eu não tô tentando dividir o átomo, mano. Mano, que foda. Que foda. Eu falei pra vocês, né, que desmerece o trabalho, né, que é dito, entre aspas, braçal. Impressionante. Não falha. Não falha. Vocês estão vendo? Não é a mesma coisa que dividir o átomo. Tá vendo a falsa ideia de comparação aqui com um trabalho que, teoricamente, seria o trabalho intelectual, né? Nunca falha. Nunca falha. Essa galera nunca consegue respeitar que todo trabalho demanda habilidade. Todo trabalho demanda habilidade. Todo ele. Eu não tô tentando fazer um motor via hidrogênio. Eu tô passando uma lâmina por uma árvore. Qual que é a dificuldade de fazer isso, gente? Monarque, aqui, de verdade, porque, assim, cortar árvores tem técnica. Se você acha que é só pegar a motosserra e cortar a árvore, eu já informo todo mundo aqui. Monarque estará morto na primeira árvore que ele vai cortar, tá, gente? Então, né, saibam muito bem disso. Foi péssimo te conhecer, Monarque, mas, né, dado a forma como você lida com essas coisas, eu acho que é F no chat pro Monarque quando ele for cortar a primeira árvore dele. Pelo amor de Deus. É isso. Da onde a gente menos espera, nada vem. Menino Monarque demonstrando que está com os dias na Terra contados porque ele quer comprar uma motosserra e vai tentar cortar uma árvore achando que é só igual o joguinho, tá? Vai lá, Monarque. Vai jogar Stardew Valley na vida real, tá? Vai lá que vai dar muito certo essa sua empreitada. Estamos ansiosos pra ver você jogando Stardew Valley na vida real e aí reclamando em live que plantar não é como você pensava, né? Manter animais vivos não é como você pensava e carpinar um lote muito menos. É isso que a gente espera. YouTube, curta, comenta, compartilha e tchau, tchau. Até um próximo corte por aí.